Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, ative também o sininho da notificação, para você ser avisado toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. Deixe também o seu like e deixe o seu comentário falando o que vocês estão achando dos vídeos. Esse trabalho que nós vamos fazer hoje é um quadradinho de crochê, muito fácil de fazer, e nós vamos trabalhar esse quadradinho de uma forma um pouco diferente. Então, inicialmente, nós precisamos fazer correntes em número múltiplo de seis mais dois, ou seja, vamos fazer de seis em seis correntes iniciais até atingir o tamanho que nós quisermos aqui o nosso quadradinho. No final, adicionamos mais duas correntes para começarmos, então, o nosso trabalho. Para fazer essa amostra aqui com vocês, eu vou trabalhar fazendo vinte e seis correntes. Múltiplo de seis mais dois. Depois de fazer todas as correntes iniciais, nós vamos laçar a nossa agulha e vamos começar a trabalhar na oitava corrente. Temos aqui a primeira, a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava corrente. Nela, nós vamos trabalhar um ponto alto. Próxima corrente, vamos fazer também ponto alto. E assim, continuamos até ficarmos com quatro pontos. Duas correntes de separação, pulamos duas correntes de base, vamos na próxima e começamos mais um grupo de quatro pontos altos. Duas correntes, pulamos dois de base e fazemos mais quatro pontos. Duas correntes, vamos pular dois de base, no terceiro, trabalhamos um ponto alto. Ficamos aqui com os dois lados iguais, tá? Dessa forma. Agora, vamos fazer três correntes. Laçar a agulha, virar o trabalho. Dentro desse espaço, nós vamos trabalhar fazendo ponto alto. até ficarmos com quatro pontos iniciais, dessa forma. Vamos fazer duas correntes. Próximo espaço, vamos trabalhar quatro pontos. Duas correntes e trabalhamos quatro pontos nesse próximo intervalo. Duas correntes, dentro desse intervalo aqui de correntes, vamos fazer três pontos. E o último ponto, nós vamos trabalhar em cima dessa terceira corrente. Ficando os dois lados iguais novamente. Agora, nós vamos fazer três correntes, que servem aqui como o primeiro ponto da carreira, mais duas correntes de espaço. Então, ficamos com cinco correntes. Dentro desse espaço aqui, vamos trabalhar os quatro pontos. Duas correntes e repetimos até o final da carreira. O último ponto, nós vamos trabalhar em cima dessa terceira corrente que temos aqui no canto do trabalho. E assim está ficando a nossa peça. Nós vamos intercalar essas duas carreiras aqui em cima, tá? Então, a próxima carreira, vamos repetir exatamente como fizemos aqui. Depois, repetimos o que fizemos nesta carreira aqui. Até atingirmos aqui um número de carreiras, onde nós possamos ficar com um quadrado, tá? Sendo que a última carreira tem que ser igual a essa, tá? Pra nós ficarmos com a primeira carreira e a última carreira iguais. Então, eu vou fazer mais algumas carreiras aqui e já trago pra mostrar pra vocês. Fiz aqui, então, sete carreiras, tá? Ficando com o trabalho desse tamanho aqui. Quem quiser fazer mais carreiras aqui deixando a peça retangular para fazer a base de um tapete, né? Ou de algum outro trabalho, também pode, é só continuar mais carreiras aqui, tá? Então, agora, eu vou fazer uma corrente e cortar esse fio. Finalizamos, então, essa parte. Agora, nós vamos pegar outra cor. Vamos fazer aqui um nó. Laçar a agulha e segurar, assim, o fio. Vamos começar, então, fazendo aqui quatro pontos altos, tá? Duas correntes e agora, nós vamos trabalhar nessa outra metade fazendo aqui mais quatro pontos. Depois, nós vamos cortar esse fio lá atrás. Podemos puxar ele aqui pra ajustar bem essa parte e depois nós cortamos esse excesso. Vamos fazer duas correntes. Nesse espaço aqui, nós vamos trabalhar fazendo os quatro pontos, tá? Duas correntes. Próximo espaço, fazemos os quatro pontos altos. Duas correntes. E aqui no canto, nós vamos fazer o leque. Então, fazemos os quatro pontos altos. Duas correntes. Nessa outra metade aqui do ponto, nós vamos fazer quatro pontos altos também. Ajustamos esse fio lá atrás e depois podemos cortar o excesso dele. Duas correntes. Vamos aqui no próximo espaço. Trabalhamos os quatro pontos. Duas correntes. Duas correntes. Duas correntes. E assim, seguimos repetindo. Aqui no canto, trabalhamos o leque. Obrigado. Obrigado. Assim está ficando a nossa peça. Nós vamos finalizar ela exatamente como fizemos nessa parte. Chegando aqui no final, nosso trabalho está ficando assim. Nós vamos vir nesse primeiro ponto que temos aqui e vamos fechar esta carreira com ponto baixíssimo, dessa forma. Aqui nós vamos trabalhar fazendo uma corrente, vamos voltar no mesmo espaço e vamos trabalhar um ponto alto. Fazendo um ponto baixo e duas correntes. Laçamos a agulha. Vamos agora trabalhar aqui no segundo ponto pegando apenas a cordinha de trás do nosso ponto de base. E assim nós vamos trabalhar dessa forma. Ponto sobre ponto. Vamos fazer bem aqui no meio dois pontos, tá? Apenas aqui nessa parte onde temos o leque. Depois nós continuamos fazendo ponto sobre ponto. Pegando apenas a cordinha de trás do nosso ponto de base. Pra nós deixarmos esse relevo na parte da frente do nosso trabalho. Dessa forma, nós vamos seguir fazendo por toda a nossa carreira. Eu vou apenas fazer esta carreira aqui com esses grupinhos de quatro pontos altos. Quem quiser fazer mais carreiras iguais a esta aqui, também pode, tá? É só seguir o mesmo desenho nos cantos fazer aqui o leque, né? E nessas partes aqui nós fazemos os grupos de quatro pontos altos. Então, eu vou continuar dessa forma até o final. Chegando aqui no final da nossa carreira, eu apenas puxei, tá? O fio nesse último ponto. Eu puxei ele aqui, tá? Dessa forma e cortei esse fio. Então, nós vamos vir aqui nesta segunda corrente. Temos aqui o ponto baixo e duas correntes. Nesta segunda corrente, nós vamos pegar ela aqui de trás pra frente. E vamos puxar esse fio. Puxamos esse fio para cá. Esse último ponto que nós fizemos, vamos pegar por baixo desta argolinha aqui de trás e vamos trazer o fio, tá? Fechando dessa forma aqui, como se não tivéssemos fechado nessa parte, né? Então, aqui atrás, nós podemos dividir esse fio no meio, tá? Levar um fio para cada lado e amarrar finalizando assim o nosso trabalho. Então, aqui nós puxamos aleatório aqui um fiozinho, né? Para esse lado. Aqui nós vamos fazer um nó, depois cortamos o excesso. E assim, nós terminamos, então, o nosso trabalho. Ficou um quadradinho muito bonito. Nós podemos fazer mais carreiras iguais a essa, como eu falei pra vocês. E nessa primeira parte, nós também podemos fazer quantas carreiras quisermos, tá? Dependendo aí de qual trabalho nós estivermos fazendo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa peça. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação, pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.